Olá, pessoal. Eu não vou esperar amanhã, porque hoje, apesar de domingo, esse alerta é muito importante. Cipol mil homens causa câncer de fígado. Causa mudação genética. Isso é muito sério. Ele tem ácido aristológico. Ácido aristológico. Eu li uma pesquisa, tanto na China quanto nos EUA, que é essa substância que tem cipol mil homens. Na verdade, nesse aspecto, nessa planta, nesse grupo de famílias de plantas, chama aristologia. Tem mais de 500 subtipos de plantas. Mas, no Brasil, aqui, usa muito cipol mil homens, que as pessoas usam para diabetes, artrite, artrose... Eu vi que tem muitas pessoas que estão falando bem dessa planta, e fica mais grave, porque tem 300.000 vistos. Então, no mínimo 300.000 pessoas já viram isso, só que essa planta causa câncer. Não pode ser nem 1 grama, nem põe na boca, pelo amor de Deus. Eu não vou esperar esse vídeo para amanhã, então, começa hoje, porque eu li hoje. Ok? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Peter Liu. Eu sou médico de medicina chinesa. Eu faço a pintura em Campinas, mais de 30 anos, eu tenho mais de 1.100 vídeos no meu canal. O meu canal é uma biblioteca, eu quero fazer um mundo melhor através... Cada um de vocês melhora. Então, um dia se eu morresse, o meu vídeo continua, então, o mundo continua melhor. Eu quero fazer um mundo melhor, ok? Então, compartilha com suas famílias, amigos... E se inscreve também, aperta o sino, ok? Bom, a história que veio em 2000, o FDA, eles pesquisaram... Que todas as plantas, principalmente não só no Brasil... Na China existem 7 ervas. Quando você toma alguns remédios, existem mais de 40 remédios... Por exemplo, o Lung Dan Xie Gan Ban, que é muito para emagrecer... Se você, por acaso, esta tomando remédios de medicina chinesa... Por favor, eu vou colocar essas 7 ervas chinesas embaixo... Eu vou escrever em letra romana, em chinês... Para você verificar se o remédio que você esta tomando tem essa substância. Não pode nenhum grama. Porque não é chute, não é conversa. É que as pesquisas mostraram... Que esse câncer de fígado... Se for causado por essa erva... Ele tem um digital. Ele tem um marcador. Você sabe que é causado justamente por esse ácido. Ácido aristológico. Causado por ele... 70% do câncer de fígado na China... E a China ocupa... Metade do câncer de fígado na China. Dentro desses, 75% é causado por ervas. Cibome o homem, aqui no Brasil. Causa câncer, acaba com o seu rim... Acaba com a sua bexiga, causa câncer de bexiga... Câncer do rim... Atrofia o renal, o rim vai acabar... Precisa fazer transplante, gente. É muito sério. Ele faz uma mudança genética... Causa câncer de fígado. Que constataram que 75% do câncer de fígado na China... É causado por esse ácido aristológico. Aristológico. Você fala esse nome complicado? Aristológico. E que não é um chute, não é uma conversa... Porque acharam pelo DNA... Você consegue ver esse câncer... Causado por esse ácido. Por esse cibome... No Brasil tem mais de 500 tipos de ervas. Mas o mais comum que eu vejo... Hoje, talvez depois eu vou descobrir mais coisas... Mas hoje eu vejo... Eu vejo no Youtube, tem muitos youtubers... Estão divulgando... Mil homens. Gente, isso é um veneno. Isso causa câncer. Pelo amor de Deus. Quem esta usando, quem já usou... Pelo amor de Deus, já verifica com o nefologista... Os seus rins já estão acabando... Câncer de fígado, já começa a verificar... Porque é muito rápido e causa mutação genética. Tá? É rapidinho que causa câncer. Pelo amor de Deus... Você já começa... Quem esta tratando artrite, artrose... Diabetes... Porque tem vários sites... Vários canais do Youtube... Que falam bem essa cibome homens. Quando eu olhei, eu fiquei assustado. Porque tem 7 ou 8 ervas da China que tem isso. Mais de 40 tipos de remédios. Isso no FDA, no ano 2000. E no Brasil, em 2013... Você entra no Conselho Federal de Farmácia. CRF. Conselho Federal CFF. Você entra no site. A partir de 2013... O Conselho Federal de Farmácia... Proibiu as vendas de todo tipo de ervas... Que contém esse ácido aristológico... Que é a erva do cibol de mil homens. Ok? Ficou claro? Não pode tomar. Você vai se ferrar. Gente. Pelo amor de Deus. Quem conhece, as pessoas divulgam... Compartem com vocês esse vídeo. Que ele causa câncer. Vou colocar embaixo o nome certinho. A família da planta... Chama Aristoloquia. Aristoloquia. Na China, existem 8 ervas que tem essa substância. Que descobriram que 75% de câncer de fígado na China... Causado por esses fitoterápicos... A pessoa acha que natural não faz mal. Se for, mil homens causam câncer. Pelo amor de Deus. Por favor, compartilha esse vídeo. Avisa as pessoas. Para de tomar. E consulta os oncologistas. Consulta os nefologistas. Porque os seus riscos já estão acabando. Apesar de que eles... Ele é diurético. Ele ajuda a diabetes. Ajuda a atriz e a atriz. Mas... Mas... Que o Brasil sempre atrasa. Eu já atrasei essa informação. Porque desde 2000. Ano 2000. São 19 anos. Já passou. FDA. Eu não sabia. Eu acabei de ver hoje... Um vídeo. Que veio um cientista da China falando dessas coisas alarmantes. Porque tem muita informação falsa. A falsa vence. Muito mais informação correta. Então... Ele fala assim... Informação correta. Que nem eu. Eu não sou profissional youtuber. Eu sou profissional de medicina. Então... A gente não faz essa divulgação profissionalmente. Mas as falsas informações... Eles divulgam o dia inteiro. Eles são profissionais de falsificar. E não são... A gente é amador. A gente tem profissão. Divulga no youtube de vez em quando. Mas eles ficam o dia inteiro no youtube falando coisas erradas. Então, é complicadíssimo gente. Isso é muito sério. Muito grave. O conselho de farmácia... Já começou em 2013. Estamos em 2019. São 6 anos atrás. O Brasil já tem essa consciência. Já tem essa proibição. Agora, cabe você... Acabar essa informação. Certo? Pelo amor de Deus. Não faz mais chat se pode mil homens. Pelo amor de Deus. Acabou. Não interessa se é natural. É um veneno. Causa mudação de genética. Causa câncer. Não tem perdão. Gente... Tem muitas pessoas que... Ficaram com câncer de fígado. A gente fica muito assustado. Tem um acupunturista de campinas. Ele pegou câncer de fígado. A gente fica super assustado. Morreu em 2012. Com 50 anos de idade. A gente fica super assustado. Porque ele esta tomando esse remédio. Achando que esta fazendo o bem. Na China tem muita gente... Fazendo esse uso. Porque esse homem também é para emagrecer. Então, muitas pessoas esta fazendo essa... Por acaso esta tomando remédio que veio da China. Dá uma verificada. Confere que eu vou colocar embaixo uma lista. Se tem qualquer um desses na sua lista. Para imediatamente. Ok? Obrigado.